Eu quero tirar uma palavra pra você. No livro de Salmos 34, versículo 6, diz assim, Este pobre clamou o Senhor e o Senhor ouviu e os libertou de todas as tribulações. O próprio Senhor aqui tá dizendo pra você clamar. Assim que você clamar, Ele vai te responder. E você vai poder anunciar coisas grandes e firmes das quais Deus vai fazer na tua vida através deste clamor. Senhor, às vezes você pensa que tem orado e Deus não tem te ouvido. Mentira do inimigo. Deus te ouve tanto que Ele te trouxe aqui pra receber esta palavra neste momento. Toma posse. Eu quero orar por você. Senhor, neste momento eu estou diante da tua presença. Eu te agradeço por esse momento agora a qual essa pessoa parou pra ouvir esta palavra e esta oração. Eu não sei o que ela tá precisando, Senhor, mas hoje a tua palavra de exclamou este pobre e o Senhor os ouviu e os livrou. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tá fazendo. Obrigado por esta vida ter chego aqui. Eu não sei o que ela tem enfrentado, não sei o que ela tem passado. Mas vai quebrando grilhões, Senhor, despedaçando ferrolhos de ferro, desfazendo obra contrária a esta vida. Em nome de Jesus, ajude esta pessoa a perseverar crendo que a resposta da oração vai chegar, ó Deus. Visite estilar agora esta casa. Eu não conheço essas pessoas, mas o Senhor sabe o que elas precisam. Vai de encontro. Vai de encontro as necessidades desta pessoa, Senhor, trazendo paz ao coração desta pessoa. Eu não sei o que ela vai sair pra fazer agora. Vai na frente, quebrando laço, quebrando embaraço, desfazendo todo o mal, todo o levante do inferno, Senhor. Que tudo que ela for fazer dê certo. Em nome de Jesus eu oro. Em nome de Jesus eu agradeço. Toma posse. Vai nos comentários. Diga seu nome, sua cidade. Dê o seu like e se inscreva no canal da Live da Fé. Todos os dias, seis horas, nós estamos aqui pra orar pela tua vida.